Olá, olá você, jovenzinho que está aqui no meu canal, gosta de treinar ou ainda não treina e quer começar a treinar, cara. Faça um exercício aqui comigo, cara. Tu tem aí por volta de 15 até 20 anos, mais ou menos. Qual que é o máximo de peso que você já colocou num leg press? Quantos quilos de leg press eu fazia com o Dezoitex ou o Willzão? Ah, umas três plaquinhas de cada lado? Três plaquinhas? Ah, é. Quatro no máximo. E se eu falar pra você que a Amanda Rodrigues, de 17 anos, mete 400 quiletas no leg press? É, não é humana, né, Rubal? Vocês vão ver hoje a adolescente, né? Ela não é adulta ainda. A adolescente mais forte que já passou nesse canal, cara. Amanda Rodrigues. Fala aí, na sua tela, com esse belo físico, densa pra caramba. Parece não ter tanta estatura, não estou te chamando de baixinha, tá, Amanda? Estou falando que você não tem tanto... Puta, que lá, merda, velho. Pô, louco, mas essa costa é de powerlifter, tipo... Powerlifter, barra, bodybuilder... Que isso, mano? Caraca. Que isso, Amanda? Nossa, olha o tamanho das coxas dela, velho. Ah, tá explicado por que a mina mete 400 quilos no leg? Ué? Mano, a menina é um X, velho. Ela é um X, nossa, velho. Muito forte, William. Caraca. Ó, aquela plantinha ali, significa que você é neri? É isso, Amanda? É isso que você está querendo dizer? Ou é vegana. Ou vegana? Ou os dois. Ou os dois? Aí é legal, hein? Gostaria de mais informações. Mano, gigante... É ela? É. Ah, tem um histórico aí de... Tear leader. Mas peraí, onde que tu faz essas coisas no Brasil? O Brasil tem essas coisas? Que louco, hein? Não sabia não, velho. Isso é coisa de cheerleader North American? O que que é isso, mano? A mina é muito treta, velho. Mano, olha o treino de peso, velho. Surreal. Forte. Forte, amigo. Muito forte. Treina muito bem. Tem um pace muito bom. É claro, pra desenvolver, né? Força desse jeito. Isso é uma coisa que as pessoas precisam entender. Ah, o que que é mais importante? É a técnica ou é a força? Um não existe sem o outro, pessoal. Você pode desenvolver força, obviamente, sem ter técnica. Mas você nunca vai chegar no seu máximo de força no exercício se você não arrumar a sua técnica. Quando a gente vê, às vezes, um cara zoando o barraco, fazendo um movimento feião, erguendo o peso pra cima, antes dele conseguir chegar naquela escabrosidade que ele tá fazendo, ele teve que desenvolver um mínimo de técnica naquele exercício pra que a força dele aumentasse. e a gente vê que a Amanda ficou muito forte e que segura uma excelente técnica na execução dos exercícios, né? Sensacional, cara. Remadinha articulada. Puxadorzinho delta. Meu exercício favorito da musculação é esse aí. Qual o seu exercício favorito da musculação, William? Meu exercício favorito? De todos. O que você mais gosta de fazer. O meu é aquele ali. Puxador frente delta. Eu gosto dele mesmo, eu gosto. Ou a remadinha unilateral na hammer ou no cundumbel. Gosto dos dois também. Da hora também, da hora, boa. E o seu que está vendo esse vídeo aqui, escreve aqui no comentário pra eu saber qual que é o seu exercício favorito da musculação. Não precisa ir no trivial, não. Ah, é agachamento, ah, supino. Se não for, não tem problema. Pode ser aquele exercício específicozinho que você gosta de fazer. O meu é o puxador frente delta. Coloca o seu aí que eu vou querer saber. Estifizão muito bem feito. Mobilidade boa, tem bom alongamento. Está fazendo do jeito correto. Ela não está voltando todas as costas lá. Olha que máquina bacana, cara. Em pé, né? Muito bacana a máquina de abdução. Interessante. Muito interessante. Então, é um afundinho. Muito bom. E assim, o que dá a impressão é que mesmo assim, você vê que ela está pegando muito peso, mas ela é muito resistente, né, cara? Não sei se é o passado dela, que é ginasta, alguma coisa, mas ela é pesada e muito resistente, cara. Você não vê ela fazendo muita força, né? Ela dá na cara, né? Sim. Resistente, assim como as roupas da Insider, patrocinadora desse canal, cara. Eu não sei também o que tem por trás do passado da Amanda, mas no passado da Insider, tem muito desenvolvimento, estudo e tecnologia para chegar na sua casa com peças como essa aqui, essa oversized, ou a tech t-shirt, ou a cueca, ou a meia, por exemplo, que não dá chulé. Olha que coisa incrível. A Insider tem um passado histórico de muita tecnologia e desenvolvimento para levar até você roupas com conforto, durabilidade e que vão com você, da academia até o seu rolezinho depois, porque elas têm altíssima durabilidade, não seguram o suor e, obviamente, por conta disso, não dão cheiro também. As roupas não desbotam e duram muito mais tempo. Você pode comprar com desconto usando o cupom COACH12, o link está aí no comentário fixado e também na descrição desse episódio. Dá uma força aí, porque a Insider está com a gente aí, ó. Já vai para cinco anos. Faz cinco anos que a Insider apoia e acredita nesse canal aqui. Então, vamos dar uma moral para eles lá, usando o meu cupom, tá bom? Segue o vídeo aí, Willzão. Olha lá, a concentração dela, ó. Sim. Movimentos muito bem feitos, com muita técnica. É o que eu falo, a chave para se desenvolver força é ter antes disso a técnica, porque isso faz com que você gere coordenação e propriocepção entre os músculos. Agora, a Amanda, ela é um chaveirinho também, né? Ela, perto do personal ali, o treinador Matt Silva, abraço, Matt, tá? Parabéns pelo Trump que está fazendo com ela aí. É um chaveirinho, né? Isso facilita, não dá para dizer que não. E a Carlinha? Ela tem muito volume de quadríceps, de panturrilha, olha lá. Ó a pantu. Ó. Pô, a panturrilha é enorme, velho, enorme. E dá-lhe passadinha. Olha lá, aí vai. Bó! Aí vai. Bom, fala para a gente assim, esse exercício, ele tem muita diferença do, por exemplo, leg press ou do leg horizontal. Qual que é a pegada do rack? Por que o pessoal faz o rack? Qual que é a diferença dele para os outros de perna que a gente conhece na academia? Olha, o rack hoje, principalmente os novos rack machines, eles estão vindo com uma angulação um pouco maior, como esse aí que ela está usando, né? E isso faz com que você simule um agachamento, porém com um nível de segurança para a sua lombar, para a sua coluna, muito maior. Porque essa inclinação acaba fazendo com que a pressão, a carga axial que é colocada na sua coluna, seja diminuída. É diferente do leg press, é diferente do leg 90, é diferente do leg com tijolinho, é diferente do agachamento. Mas ele já está na mesma prateleira desses exercícios como um exercício básico do treino de pernas. A diferença dele, basicamente, é que ele transfere um pouco mais a sobrecarga para o quadríceps. Porque essa angulação, ele faz como se fosse uma rampa que faz o deslizamento fazer com que a carga se concentre no seu quadríceps na hora da descida. Ah, Rubens, dá para trabalhar bastante glúteo nele também? Dá, se você for em zonas mais profundas de deslocamento, você vai ativar mais o glúteo. E se você fizer aquela variação que, inclusive, os hack machines já vem preparado para ela, que é ele invertido, quando você entra de frente, aí você consegue, então, uma ativação muito grande de glúteo, porque o mesmo vetor que jogava carga no seu quadríceps agora joga carga no seu glúteo. Então, é um excelente exercício. E de altíssima dificuldade, tá? Não imagine que ela está fazendo essa carga aí, porque é um exercício fácil de fazer. Ah, Rubens, mas eu vi que ela está com o elástico ali, uma bandagem. Isso também facilita um pouco. Cara, uma tensão elástica daquela ali, por mais forte que seja, nunca vai amparar uma menina de colocar 400 quilos no hack e falar que o motivo é aquela bandagem ali. Tem que ter muita força para fazer, tá bom? Impressionante, Amanda. Impressionante. Olha lá, mais uma vez, cara, o rosto dela, eu não vejo ela, tipo, eu estaria chorando aí num hack desse já. Com certeza. Ó. Ela segura, ela segura bem a bronca ali da pressão. Não é? É. Estaria, estaria a Amanda, a adolescente, usando anilhas falsas? Ah, não é possível. Ó. Cara, é muito pesado, Rubens, isso aí. É muito pesado, brother. Ó, eu vi o ninja fazendo isso aí. Não, ninja, o ninja não é, ele não deveria chamar nem ninja, deveria chamar alien. Porque aquele cara é, tem recto dele no canal aí, tá? Ah, ah, Rubão, aí você me deixou com uma pulga lá atrás da orelha. Queria ver com a audiência. A seguinte pergunta. Vocês acham que é possível alguma dessas anilhas não ser anilha de verdade? Será que esse rostinho que parece que tá agachando com 20 de cada lado é a habilidade dela mesmo? Ou de fato não tem tanto peso ali? Eu não quero acreditar, né? Direi mais. Não levantarei polêmicas aqui, mas essa técnica já foi usada por influenciadoras. Você tá brincando. Já foi usada, William. Não é possível? Então eu não me recordo quem, não me recordo quem, mas a galera deve lembrar e vai colocar no comentário. Eu não me recordo quem já usou carga falsa pra fazer vídeo. Não é possível, William. Eu acho que ela faria a Amanda fazendo o mesmo truque, Amanda. Eu acho que ela é forte mesmo. Eu acho que ela é forte também. Eu acho que ela é forte também. Seria uma decepção, Amanda. É. Eu acho que ela manda ver mesmo. Fake plates. Fake plates não. Ó, braceta estufada, muito musculosa. Rumo aos palcos, hein, William? Que legal. Ó, rumo aos palcos com um matinho ali. Amanda, explique-se pra nós. Eu não tenho essa informação. Eu adoraria saber. Esse matinho é porque você é netty? É porque você é vegan? Ou porque você é uma vegan netty? Ó. Conta pra gente, tá? Ou se você sabe, conta aí nos comentários. Manda esse vídeo também. Segue a Amanda, tá? O Instagram dela tá aqui. Vamos dar moral. Trabalho super massa que essa menina tá fazendo. E você já sabe, se você quiser roupas de altíssima qualidade com desconto, use o meu cupom COT2 em toda a loja da Insider. Eles entregam no mundo inteiro. Eu volto em breve com mais um vídeo aqui no canal pra vocês. Falou. Tchau, tchau.